Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês qual a melhor conta para investimentos, PicPay, Mercado Pago, no conta, qual das três leva vantagem em investimentos? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, o pessoal vem me pedindo, Leandro, fala para mim qual leva vantagem, Nuconta, Mercado Pago ou PicPay? Qual carrega a maior taxa de juros com meu dinheirinho parado lá rendendo? Você pode falar para mim, Leandro? É seguro colocar o dinheiro no PicPay, no Mercado Pago, na Nuconta? Vou explicar para vocês aqui no canal. Bem, gente, o pessoal me pergunta, Leandro, rende mais PicPay, Mercado Pago ou Nuconta? Então, vamos às comparações na tela do vídeo. O PicPay, você teria aí 100% do CDI, que fazendo uma simulação de R$1.000, você teria aí em um ano R$52,80 de juros, tá bom? Na poupança, você colocando R$1.000, 70% da Selic mais TR, você teria aí em um ano R$45,50. Por isso que vocês escutam muito falar que é muito melhor você colocar em CDI do que em poupança, tá bom? Então, esse é o PicPay. Vamos ver a Nuconta. Na Nuconta, então, você colocando R$1.000,00, hoje, dia 26 de março, né? Você teria, então, R$1.052,80, o valor bruto aí R$1.064,00. Então, você teria aí líquido para você na conta da Nuconta, R$1.052,80, tá bom? Você teria R$7,30 a mais que na poupança. Na poupança, você teria R$1.044,70, tá certo? Isso para um ano na Nuconta, cálculo de 100% do CDI, hoje, dia 26 de março, tá certo? E o mercado pago também 100% do CDI, exatamente igual a Nuconta. Ou seja, os três, aplicação 100% do CDI, está aí pau a pau um com o outro. Então, a pergunta é, Leandro, eu colocando dinheiro na Nuconta, no PicPay e no mercado pago, os três estão aí rendendo praticamente a mesma coisa. Um pouquinho mais que a poupança. A diferença dos três é que a Nuconta, agora, ela tem aí, dentro do site do FGC, é o Fundo Garantidor de Crédito, o Mercado Pago e o PicPay ainda não aparece lá no site do Fundo Garantidor de Crédito, tá? Então, ter o dinheiro no Mercado Pago no PicPay ou na Nuconta, você estaria bem servido nos três. O legal dos três é que o dinheiro colocado na conta, PicPay, Mercado Pago e Nuconta, automaticamente vai para o investimento, né? Então, você coloca na Nuconta, o dinheiro começa a render. Você coloca no Mercado Pago, você basta colocar investimento, começa a render. E no PicPay, automaticamente já está rendendo. Então, as três estão bem servidas aí. Agora, cabe a você escolher qual é a conta que eu uso e qual é a conta que eu mais tenho credibilidade em manter as minhas finanças guardadas, né? Então, caso você utilize a Nuconta, logo, logo você vai ter um cartão de débito para poder fazer saques. O Mercado Pago, você pode transferir para a sua conta corrente. E também tem um cartão que você pode usar na modalidade crédito pré-pago por enquanto, que vai ter um cartão de crédito deles lançando aí nesse ano. E o PicPay, você tem que transferir para uma conta realmente cadastrada e logo, logo terá o cartão virtual agora, com certeza no meio do ano já tem novidades do cartão Elo virtual do PicPay, para você poder fazer movimentações também com o dinheiro, tá bom? Então, está aí as três contas, pau a pau, as três, valendo a pena manter o dinheiro aplicado 100% do CDI. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. André Xavier, um grande abraço, meu amigo. Renato Rocha, um grande abraço para você também. Carlos Germano, um grande abraço. Money Extra, um grande abraço para você também. Richard Paiva, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.